Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe E o respeitem os confins de toda a terra Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção Que Deus nos dê a sua graça e sua benção